O goleiro entregou, que é uma beleza, hein? Não tirando o mérito aí do nosso garoto, mas... Spalmou! O Alex aí, velho. Mas o importante foi o gol, mano. Tá lá dentro, velho. É o que mais importa, cara. Vamos ver novamente aí. Nossa Senhora. Mas também tem um montinho artilheiro ali também, né? Ajudou, cara. Dando mais as tessas que o Elton Ney ano passado, hein? Que isso, montinho artilheiro mesmo, velho.